O Brasil é o segundo colocado no ranking mundial das cirurgias bariátricas, com uma média de 80 mil cirurgias anuais, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Érica e sua irmã Gisele realizaram a cirurgia em Cachoeiro há dois anos. A preparação levou seis meses. Endocrinologista, psicólogo, nutricionista e o cirurgião. Essa batalha são seis meses. Este especialista destaca que a obesidade é considerada como o mal do século e, segundo pesquisa do país, existem mais de 60 milhões de pessoas acima do peso e pelo menos 22 milhões considerados obesos. O levantamento também aponta que 52% dos homens brasileiros que estão acima do peso são obesos. Entre as mulheres, esse percentual é de 58,4%. Realizando cerca de 30 cirurgias bariátricas por mês em Cachoeiro de Itapemirim, ele participou de um congresso em novembro. Esse congresso desse ano foi muito importante porque apresentou para a gente um novo consenso do preparo e do acompanhamento pós-operatório dos doentes operados de obesidade mórbida. Então, agora a gente está fazendo novos exames, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Em relação às técnicas cirúrgicas e o tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, não teve grandes novidades. Já é o que a gente fazia, já se faz desde a década de 90. A mudança nos hábitos alimentares na vida das irmãs foi decisiva para o sucesso da cirurgia. A gente come de tudo, é liberado tudo, só que a gente não suporta grande quantidade mais. A gente come um pratinho de sobremesa. Com o novo visual, elas relembram como foi o pós-cirúrgico e como elas se ajudaram na recuperação. Eu passei na frente, eu operei primeiro. Então, tudo que eu fui passando, eu fui alertando ela. Antes, dieta, eu falava, semana que vem vai ser melhor, fica calma que isso vai passar. Então, sempre uma foi ajudando a outra. Mudou o seguinte, o ritmo de vida. Hoje a gente tem mais disposição, a gente controla melhor a alimentação e a gente tem mais ânimo para fazer as coisas. O médico afirma, um quarto dos pacientes que realizam a cirurgia bariátrica voltam a engordar. Isso é muito importante frisar. Primeira coisa, a cirurgia bariátrica não é milagrosa. Ninguém sai do centro cirúrgico já magro. Então, ele sai com uma alteração anatômica no seu intestino ou no seu estômago que propicia ele a fazer uma dieta. Então, o que faz o paciente emagrecer, na verdade, é a dieta. Eu costumo dizer para os pacientes que emagrecer não é difícil, é comer menos do que se gasta. O difícil é comer menos. A gente sabendo que a obesidade não tem cura, que é uma doença muito relacionada à genética, à hereditariedade, a cirurgia bariátrica faz um controle do peso do paciente. A gente sabe que, depois de muitos e muitos anos, o paciente pode voltar a reengordar se ele não tiver um compromisso com a mudança de hábitos alimentares e hábitos saudáveis de atividade física e comportamentais. Para as irmãs, o resultado foi compensador, tanto para a saúde quanto para a autoestima. Valeu a pena. 100%. Faria tudo de novo.